O Alex Dias mexe com... eu tenho um escritório de agência a carreira de jogadores, mexo com startups, somos sócios, e tô mexendo com a maquininha de cartão de crédito, fazer a propaganda aí, Pag Prime, Rômulo 103, Pag Prime, Pag Prime, e esses eventos que a gente... É legal essa capacidade empreendedora, assim, eu acho bacana. E também cheguei a construir em Goiânia, tinha uma construtora, até tenho, mas é com divergências, com ex-sócio, tá... Deu uma paradinha nessa parte de... Eu lembro que eu já... e bom voa, a sua construtora tava todo vapor, né? É, lançamos vários empreendimentos em Goiânia. Muito bem. Alex, queria agradecer muito a sua presença aqui, sei que você chegou agora, deve estar com fome, assim, como todos nós. O Rogério já tá... Tá pedindo a churrascaria ali, já. Nós, por obrigação, vamos ter que ficar com fome, porque estamos trabalhando, ou seja, está passeio... Eu vou te fazer a última pergunta rápida? Pois não, claro. E aí, da Liverpool ou da Flamengo? Cara, o Liverpool tá um time mais preparado que o Flamengo. Tocada, é verdade. Tá coerido, tá bem? Mas é um jogo só. Na decisão, tudo é possível, né? Na decisão, é um jogo só, tudo é possível. Mas nós vamos secar, Alex. Como bons vascaínicos de som, eu tenho amigos lá no Flamengo, então eu vou torcer pro Flamengo. Isso, tá tranquilo. Convença esse rapaz também aqui. Eu falo assim, brincando, mas hoje o Flamengo é Brasil, e a gente é compatriota que somos, claro, ele vai fazer o Flamengo. O Flamengo deu muita sorte, é pra ter perdido, é pro River, é pra ter perdido pro time da Ali Hall. Foi também, a sorte realmente... Mas claro que se o Liverpool fizer o Flamengo... E tem favorável é pro Flamengo. E dá um pouquinho só, se o Flamengo... Tá? Eu não sou... Meu amigo Alex, prazerzão poder conversar com você aqui no nosso programa. Eu agradeço o carinho de vocês. Muito obrigado, Alex. Você sendo vascaíno, é pra gente, né, que teve lá, jogou, a todos vocês ali. E a cidade, né? Eu acho que o presente maior é pra cidade, realmente. A gente vai parar, eu tenho certeza que a cidade vai parar com esses rios, tem todos. Então é só agradecimento e ser grato a vocês, ao Rogério, por estar aqui no nosso prefeito. Então a gente tem que só, sabe gentil, agradecer de coração e que... Sobretudo que você trouxe um presente aí pro prefeito, né? Essa é a camisa do Veilhão. E por que tem o almoço? Epa, papai. Não, mas eu levo a minha mãe lá no estado pra se autografar. Pronto. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Valeu, Alex. Obrigadão, irmão. Boa sorte lá e amanhã todo mundo convidado aí. Amigo, pode escrever, o estoque de camisa, todas as lojas vão vender. Não, já tem um monte de gente aqui na portaria da rádio, pra tirar foto de você. Você vai demorar um pouquinho pra almoçar, hein? Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado.